Israel Baixista Sou Rafael Baterista Marco Fonseca Vocalista Leandro Madruga, guitarrista E essa é a banda Social B aqui de Florianópolis Essa banda Social B com essa formação tem desde o final do ano passado Nosso trabalho do Marco Fonseca, compositor Já tem uns 6 anos A ideia da banda é trabalhar com música própria Inclusive o Marco já gravou um CD Baixo, violão, umas baterias eletrônicas A ideia agora é montar a banda e divulgar o trabalho próprio ao vivo O grande lance diferencial da banda seria justamente esse resgate Rock and Roll da década de 70 e 80 Que a gente tenta trabalhar hoje com letras em português E muitas vezes violões e guitarras ao mesmo tempo Então esse resgate que acho que falta um pouquinho Tudo já está tão eletrônico A gente tenta fazer um eletroacústico bem bacana A gente tenta fazer um eletroacústico bem bacana E eu não preciso mais De você Eu não preciso mais De você